Engraçado, não tem como ir. Engraçado, não tem como ir. Ter cidades. Obrigado. 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 Enotação, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. As sancenas dos filhos da entrada na linha número 1, com boia e aeroporto final, com destino Vitorial de Santo António. A será na provisca de chegada, 38, 49 minutos, para a entrada na linha número 1, com boia e aeroporto final, com destino Vitorial de Santo António. Os filhos da entrada na linha número 1, com destino Vitorial de Santo António, com destino Vitorial de Santo António. O que eu quero? 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 Eu quero. Vamos encontrar uma outra cidade também. Mas temos ali não há a ver até o que eu quero. Não há uma optimistic. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.